Agora eu continuo falando de coisa boa pra você, porque a Facene é a melhor faculdade da área de saúde na Paraíba e isso você já sabe, né? Aqui no Tambaú da Gente, nós estamos sempre mostrando detalhadamente cada curso. E aí você vai entender o porquê que a Facene é considerada a mais completa faculdade da área de saúde na Paraíba. Veja o curso de hoje. Agora pra falar de odontologia, Carol, eu vou precisar começar pela grande novidade de 2021. A Clínica Escola de Odontologia da Facene. São 60 cadeiras odontológicas divididas em 4 espaços de clínica e 1 centro cirúrgico. E tudo isso faz parte do Complexo do Centro de Saúde Nova Esperança. Durante a minha pesquisa, eu li que o material de consumo e instrumentais de curso são gratuitos ao aluno. Isso é verdade, né? Não só é verdade, Carol, como nós somos a única faculdade de João Pessoa a oferecer todo o material que o aluno precisa durante o curso inteiro. Que incrível! E tem mais. Confere esse centro cirúrgico exclusivo para os procedimentos de odontologia. Carol, agora eu que vou escolher a próxima parada. Hum, qual será, Dalu? Mais um curso Conceito Máximo no MEC. E aí, tá preparada pra conhecer o curso de fisioterapia? É claro que sim! Mas só no próximo episódio. A Facene tem uma estrutura de excelência e tecnologia avançada pra sua formação. São nove opções de cursos esperando você. Tem enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia e medicina veterinária. Pensar no futuro é ser Facene. Então, não perde mais tempo, a hora é agora. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 993920134. Amanhã tem outro curso, então fica ligado.